O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus e ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim e andava por toda a galéia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar por gentileza. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, me governe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liturgia da palavra de hoje, nos leva a refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida. E nos propõe alguns questionamentos. Preste bem atenção. Será que temos consciência de que Deus nos chamou? Você tem consciência disso? Diz que Deus te chamou? Segunda pergunta. Entendemos e respondemos? Sabemos da importância desses chamados? Se Deus me chamou, tem algo importante nesse chamado que Deus fez. Entendemos e respondemos a esse chamado? De que maneira isso se dá em nossa vida? Como é que Deus nos chama? Antes de tratar do chamado de Samuel e do chamado de Jesus, chamado que Jesus nos faz, com seu exemplo, quero pensar um pouco no fato de estarmos neste mundo. Se você está neste mundo, é porque Deus chamou. Ninguém que está aqui é fruto do ocaso. Não é. E se Ele nos chamou, é porque tem algo, algo, porque quer algo de nós. O que é que Deus quer de você e quer de mim? Tem que perguntar tudo isso para você mesmo. O que é que Deus quer de mim? Se Ele me chamou para este mundo, o que é que Ele quer de mim neste mundo? Isso é muito importante. Para que você tenha consciência do seu lugar no mundo. Ele quer algo de nós. Ele também não nos chamou por acaso. Deus não chama ninguém por acaso. Não. Se Ele chamou você para alguma coisa, Ele quer alguma coisa de você. Então, se você nasceu, pelo menos está aqui, estamos aqui, ao vivo e a cores. Você que está em casa, se Deus chamou você a este mundo, Deus quer algo de você. Não é passar pelo mundo sem fazer nada. Como se fosse qualquer coisa, né? Deus quer algo de nós. Nós temos assim a primeira e mais importante razão de crer que somos chamados, somos vocacionados do Pai. Porém, nem sempre entendemos este chamado, porque Ele chama de diversas maneiras e diferentes situações. Além disso, o chamado não é igual para todos. Todas as pessoas são chamadas por Deus, mas nem todas entendem. E por não entenderem, nem todas respondem. Talvez seja um pouco isso que dificulta a nossa resposta a Deus e nossa missão. Precisamos de pessoas que nos ajudem a entender e a responder a esse chamado. É o que vemos na primeira eutua de hoje. De Samuel. Samuel foi chamado por Deus, ainda muito jovem. A palavra diz que era uma criança. Era uma criança, Samuel ainda, quando foi chamado por Deus. Uma criança. Ele não entendeu o chamado. Imediatamente. Mas quando ouvia a voz de Deus, pensava que era Eli. Que chamava ele. Eli também não tinha percebido imediatamente. Que era Deus quem chamava Samuel. E somente depois, de algum tempo, percebeu isso. Percebeu e ensinou a Samuel. A responder corretamente a esse chamado. É preciso que nós tenhamos pessoas que nos ajudem a discernir o nosso chamado. De repente você é chamado por Deus. Para uma vida religiosa. Para uma consagração em uma comunidade. De repente você se sente atraído. Pelaquele carisma daquela comunidade. Então qual o meu passo que devo fazer para isso? Para ver se realmente eu sou daquela comunidade. Daquele carisma ou não. É se aproximar daquela comunidade. É conhecer. E conhecendo, você vai descobrir realmente se é o seu chamado ou não. De repente você é chamado ao matrimônio. E como é que eu vou descobrir que a minha vocação é o matrimônio? É vendo casais. Que vivem uma vida santa no matrimônio. E eu vou me identificando com aquilo também. De repente é chamado a um sacerdócio. Então como é que o rapaz vai identificar essa vocação na vida dele? Conhecendo a vida de um padre. E vai se identificando aos poucos. Na pastoral. No dia a dia. Naquilo que é chamado. Então existem várias formas de vocações. Vocação a ser médico. E assim vai, né? Então cada ambiente é chamado próprio. E Deus vai chamando a você. Vai chamando a nós. Nós vamos cumprir nosso papel aqui nesse mundo. Porque ninguém está aqui por acaso. Cada um que está aqui. Foi porque Deus quis. Ele procedeu. Como um agente da pastoral vocacional. Que legal. Orientando o pequeno Samuel. A dar uma resposta a Deus. Colocando-se à disposição dele. E assim devemos agir. Nem sempre nos entendemos o chamado de Deus. Mas mesmo sem entender. Devemos nos colocar diante dele. E dizer como Samuel. Fala Senhor. Que o teu servo. Escuta. Vamos dizer juntos. Fala Senhor. Deus fala e eu. Escuta. É preciso ter um ouvido. Afiado. A Deus. Só podemos escutar a Deus no silêncio. Deus fala com você no silêncio. Do seu coração. Deus fala com você. De várias formas. Mas é por isso que você queira escutar. Fala Senhor. Que o teu servo escuta. Ao se colocar diante de Deus. Com essa disponibilidade de escutar. Deus falou a Samuel. E lhe confiou a missão profética. Além disso. O texto de hoje nos ensina. A ajudar outras. A ouvir e responder a voz de Deus. Mesmo em tempos difíceis. Não são poucas pessoas que tem dificuldade. De entender os sinais de Deus. Deus fala conosco também. Pelos fatos. Pelos acontecimentos. E eu tenho certeza que hoje. Deus está falando com você. E a resposta tem que ser sua. Não é do outro. A resposta ela é pessoal. E ela é particular. Ela é individual. Porque a resposta quem vai dar é você. E toda a resposta tem uma consequência depois. As consequências de uma resposta. É você depois que vai. Responder. São poucas pessoas que tem dificuldade de entender os sinais de Deus. Por isso com a nossa prática. E a experiência. Do caminho que nós já seguimos ao Senhor. Precisamos ajudar uns aos outros. Desse entendimento. De repente o menino quer fazer um vestibular. Está com dúvida. Senta com o seu filho e converse. Ajude a discernir o vestibular que ele quer fazer. A profissão que ele quer seguir. Mas não imponha o que você quer. Deixe que ele. Né? Com a sua própria resposta. Ele traça o seu próprio caminho. Vocacionando naquela área que ele quer seguir. Para ele ser feliz. Né? Então o pai e a mãe tem esse papel de ajudar. Sem impor. Porque Deus não impõe a ninguém uma vocação. Deus sempre propõe. Ele convida. Nos convida sempre. Ele chama. E a resposta é. Minha e sua. Para que possamos seguir o seu. De repente você está aí se vendo. Nessa missa de hoje. Meio dia. E você está com a dúvida vocacional. Procura alguém para te ajudar. Alguém de confiança. Né? Com certeza. Alguém que dá testemunho. Busque ajuda. Para essa pessoa te ajudar a caminhar nesse discernimento vocacional. Uma pessoa que deve ser espiritual tranquila. Na medida que ajudamos. Somos também ajudados. Somente assim podemos ir descobrindo os caminhos que Deus nos indica. E com a nossa missão. Encontramos hoje também um exemplo muito concreto. No evangelho de hoje. Jesus sai da sinagoga e se dirige. Com dois de seus discípulos. A casa de Simão e André. Outros dois discípulos seus. Esse primeiro versículo já nos ensina algo muito importante. Jesus expande o templo, a igreja, para além dos seus muros. Das suas quatro paredes. É a igreja missionária. Casa e escola de oração. Que vai ao encontro dos afastados, dos excluídos, dos sofridores. Sair da sinagoga, lugar de encontro das pessoas para ouvir a palavra de Deus. E celebrar, ir para a casa das pessoas ou encontro das famílias. Levando a palavra libertadora. É algo inovador e transformador. Jesus é aquele que transforma todas as realidades. Ele sai. E vai até aquela mulher que está com febre. E a levanta da febre. E a palavra é tão clara depois. As pessoas vieram até a casa daquela mulher. Que não tem nome. É sogra de Pedro. Não tem nome. E ali Jesus curou todas as pessoas das doenças e enfermidades. E expulsou de muitos, muitas pessoas, muitos demônios. É preciso sair. Sair para levar as pessoas. Jesus, o Cordeiro de Deus. Que tirou o pecado do mundo. Vamos ficar de pé. E vamos rezar um pouco no Espírito. Pedindo essa graça para nós. De sermos homens e mulheres de discernimento. Homens e mulheres que levam as pessoas a descobrir um caminho certo. No seguimento de nosso Senhor. Solta a sua voz. E vai rezando do seu jeito no Espírito. Mas reze. Porque é na oração que nós descobrimos a nossa vocação. É uma vocação que nós temos hoje. É a vocação à santidade. Peço, Senhor, para você ser santo. Você ser santa. Solta a voz. Levanta seus braços aos céus. E peça ajuda do Espírito Santo para você rezar com qualidade. E peça ajuda do Espírito Santo para você rezar com qualidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.